Olá pessoal, tudo bem? Preparei um tutorial dividido em partes sobre o que trabalhamos com o conteúdo do que trabalhamos esse semestre em SIG. Então, para aqueles que querem rever, revisar ou guardar para utilização durante a vida profissional, esse tutorial vai ficar disponível para vocês na minha página do YouTube. Então, eu vou dividir esse tutorial em partes, abordando temas, abordando o principal do que trabalhamos ao longo do semestre. Então, nós vamos ver, primeiro, como que fazemos o download de cenas, de imagens de satélite, sobretudo dos satélites Landsat. Depois, como que nós preparamos essas imagens, como que nós fazemos a composição colorida, tanto de cor verdadeira como falsa cor infravermelha dessas imagens. Posteriormente, como que a gente prepara essas imagens para a realização de um mapa até a realização de um mapa com essas imagens de satélite e algumas chaves de interpretação e algumas ferramentas avançadas de edição para que vocês possam ter aí um instrumental mais adequado à formação de vocês enquanto engenheiros e engenheiras ambientais. Então, vou começar aqui mostrando o Earth Explorer, que é o site que é mantido pelo USGS, que é, só colocar no Google, né? Earth Explorer, que é a primeira resposta que aparece. É o site mantido pela USGS, que é a United States Geological Survey, Serviço de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos, e que, em parceria, então, com a NASA, faz a manutenção dos satélites, sobretudo do sistema Landsat, mas não unicamente. Então, é necessário para fazer o download das imagens, para trabalhar no ArcGIS ou em qualquer outro software de processamento de imagens, fazer o registro aqui no site. Então, o registro é gratuito, então, o registro básico de quando a gente vai fazer cadastro da TME, enfim, não é nada complicado, tá? Então, aqui, essa parte, vocês, quem tem dificuldade com o inglês, joga no Google Tradutor, chama alguém que tem mais facilidade com o inglês, mas, enfim, esse nível de inglês, vocês devem dominar com relativa tranquilidade, tá? Então, eu, como tenho cadastro, então, eu vou fazer aqui, deixa eu botar para a página principal, e eu vou fazer o meu login aqui. Pronto, feito o login, aqui do lado esquerdo, eu vou ter os critérios, eu vou entrar aqui com as informações. Então, a primeira informação, a primeira coisa que eu vou colocar é o local de onde eu quero a imagem. Então, a maneira mais fácil é colocar o município. Então, como o pessoal de Presidente Prudente, eu fiquei em débito, eu vou colocar aqui Presidente Prudente. E aí, ó, ele localizou. Se eu colocar alguma cidade, algum outro local, por exemplo, a gente tem que estar aqui em Santos, deve aparecer, não, aqui apareceu em Santos, Brasil. Se eu colocar alguma cidade, algum local, que tenha mais de uma entrada, por exemplo, São José, deve ter várias cidades, como é São José no Brasil. Entendeu? São José, Califórnia. E aí vai aparecer várias, tudo que tem Maria no nome. Então, dependendo do local que você colocar, você vai ter que escolher, verificar qual é o lugar certo. Por exemplo, Altamira é um lugar que eu sei que vai dar várias entradas. Altamira no Pará, Altamira na República Dominicana, Altamira no México, e por aí, vai ter aqui outras opções. Então, Presidente Prudente, vou colocar só Presidente, ó, um monte de opções, tá? Vários lugares tem Presidente, nome Prudente. Beleza. Presidente Prudente apareceu aí. Bom, então, aí nós temos que clicar em cima do nome, né, que nos interessa. Então, Presidente Prudente aqui, e verificar aqui no mapa vai aparecer um balãozinho, o local. Então, a gente pode dar um zoom, girando a roda do mouse, a gente vê se é isso mesmo. Ok, correto. É Presidente Prudente. Em seguida, nós temos que definir aqui a data, date range, ou seja, qual, de quando até quando que nós vamos pesquisar. Qual é a data inicial e a data final. Então, a gente clica aqui no calendário, eu vou pegar, tentar pegar aqui da década de 70, né, primeira imagem, década de 70. Então, eu vou colocar aqui janeiro e 1, primeiro de janeiro. Só que o ano é 1973. Eu vou colocar 73 como ano inicial. Lembre-se que o primeiro lançate, ele foi lançado em 72. Tá? 1972. Vocês têm isso no material. Então, 1º de janeiro de 1973. Veja que para efetivar aqui a mudança, eu tenho que clicar aqui na data. Senão, ele vai continuar 2015 como estava antes. Então, cliquei, mudou. 1º de janeiro de 73. Até eu vou colocar 77. Eu quero ver se, na verdade, tem uma imagem de 75. mas, para eu não colocar unicamente um ano, né, porque pode ser que eu não encontre uma imagem boa, eu coloco aí um range, né, um intervalo. Então, 31, dezembro de 77, 31. Pronto. Então, vai procurar de 1º de janeiro de 73 até 31 de dezembro de 77. Lembrando que é formato norte-americano. Então, é mês, dia, ano e não, como a gente está acostumado aqui no Brasil, ano, é, dia, mês, ano. É mês, dia, ano e não dia, mês, ano. Aí, nós clicamos aqui em datasets. Vamos selecionar quais são os dados que nós queremos. Então, é o seguinte, para imagens, a gente vem aqui, ó, em Lansat Arquive, que é o que nos interessa. Aqui tem uma série de produtos, tá, uma série de produtos, mas o que nos interessa aqui, que nós trabalhamos, que nós vamos continuar trabalhando, é o arquivo Lansat. Então, é o seguinte, para imagens da década de 70, 1970, nós utilizamos esse satélite aqui, essa opção, na verdade, que são os satélites do L1, Lansat 1, até o Lansat 5, sensor MSS. Na verdade, o que a gente quer são os dados satélites, os lançados 1, 2 e 3, que são da década de 70. Se for imagens, anos 80, 90, 2000, até 2013, a gente usa aqui, L4, L5, TM. E se for de 2013 para cá, o L8, OLI, barra, TIRS. Então, repetindo, se for na década de 70, é essa opção aqui, L1, 5, MSS. Se for imagem que a gente queira dos anos 80, 90, 2000, até 2013, é essa opção aqui, L4, 5, TM. E se for 2013 para cá, L8, TIRS. Bom, então aqui nós vamos primeiro pegar L1 5, MSS, que a gente vai pegar a primeira imagem da década de 1970. Ok. Aí nós vamos clicar aqui em Additional Criteria, criteria, se preferir. E onde nós vamos colocar aqui, Cloud Cover, que significa cobertura de nuvem. Então, Less than 20%, menos que 20%. E aí a gente clica aqui em Resultos. Vai gerar para a gente aqui uma lista com os resultados. Então, aqui a gente vê que ele está mostrando de 1 a 10, de 29. Então, ele encontrou de acordo com as especificações que nós demos, 29 cenas. nessas 29 cenas, aqui nós temos a data. Aqui nós temos o WRS tipo, type, que significa o tipo de grade que ele utilizava. Então, os mais antigos é esse tipo 1, os mais recentes é tipo 2. e aqui a gente tem Entity ID. Esse Entity ID é o que? É o código da cena. Cada cena tem aí um código diferente. Bom, então a gente vai ver aqui, 77, 77, 77. Eu quero ver se tem uma de 75. Então, clico aqui em Next, que ele está mostrando até 10, a gente tem 29 resultados. Vamos ver aqui de 75, se tem alguma imagem boa. Então, aqui 75, tem algumas imagens boas, né? 75. Veja o que são de lugares diferentes, ligeiramente diferentes. Por que isso acontece? Porque às vezes o local que a gente selecionou fica ou bem em cima ou próximo da divisa de uma cena com outra. Às vezes as cenas parcialmente se sobrepõem. Então, a gente tem que clicar aqui, Show Browse Overlay para que a gente veja, a gente vai ver aqui, aonde que a imagem vai se posicionar. Então, a gente interessa aqui a região de Presidente Prudente, ok. a imagem parece, a gente vê aqui, não sei se vocês vão conseguir enxergar, algumas linhas de falha, isso é normal, sobretudo nas imagens mais antigas. O sensor se está calibrado, às vezes ele está mais calibrado, menos calibrado. Então, vamos ver se eu pego uma outra, aí eu clico aqui e ele sai de cima. Deixa eu ver aqui, sendo uma outra mais interessante. Outubro de 75, vamos dar uma olhadinha. Outubro de 75, vai se posicionando aqui, acho que a imagem está um pouco, geralmente, melhor. Mais importante a gente ver se está sem nuvem, né, se a imagem, ela está, tem algumas pequenas linhas, mas a princípio ok. Então, vamos fazer o download da cena. Então, como que eu faço o download da cena? Eu venho aqui em Download Options e aí eu vou sempre usar essa opção, Level 1, nível 1, produto, produto de nível 1. Veja aqui, para essa imagem, para essa cena que é do LandSat, aqui a gente vê, LM, opa, LM2, significa que é o LandSat 2. Então, para essa, para as imagens do LandSat 1, LandSat 2, LandSat 3, as imagens elas são relativamente pequenas, ou melhor, bem pequenas mesmo. Então, 24.3 megabytes. Então, eu vou clicar aqui em Download e aqui eu seleciono onde eu vou fazer o download, se o navegador de ver se estiver configurado para perguntar. Então, eu vou fazer o download aqui, direto da minha pasta Arqgis, eu criei aqui uma pasta das imagens que eu peguei e estou pegando para vocês e vou criar aqui uma nova pasta Presidente Prodent. Importante nomear as pastas sempre, os arquivos, de maneira que vocês olhem para o nome do arquivo e saibam o que significa. bom, então, vou clicar aqui e vai salvando. Como é um arquivo relativamente pequeno, ele vai aqui rapidinho e já vai estar salvo. Pronto. Terminou de baixar. Vou pedir para me mostrar na pasta e aí a gente tem aqui um arquivo compactado. O que eu faço aqui? eu peço para ele descompactar. Aqui eu tenho algumas opções. Eu sempre peço para ele já descompactar para uma pasta que essa opção aqui é a terceira ou a quarta na verdade antes de eu abrir depois eu abrir se eu clicar em extrair aqui ele vai liberar os arquivos todos soltos. Então, eu sempre organizo dentro das pastinhas. De pastinhas. Pronto. O arquivo aqui ele baixou para cá. Então, eu vou renomear a pasta que fica mais fácil para eu localizar. LM2 eu sei que é Landsat 2 Esse 239075 aqui eu não preciso deixar porque não é uma informação que eu vou olhar e saber o que significa que é a coluna e a linha de acordo com a grade WRS. Então, eu tiro. E aí, 1975 é o ano que a imagem foi captada. Esse 286 é o dia do ano. Então, é o centésimo ou oitagésimo sexto dia do ano de 1986. Aqui também eu não vou deixar. Eu só LM2 1975 eu já sei que é a imagem que eu peguei de 1975. Aqui dentro da pasta tem aqui os arquivos das imagens. Vocês veem que o Landsat 2 assim como o 1 e o 3 ele vem com 4 imagens apenas. A banda 4 ela é verde. banda 5 vermelha. Banda 6 infravermelho. Banda 7 também infravermelho em outro comprimento de onda. Não tem azul. Verde vermelho infravermelho infravermelho. Não tem azul. Então, não tem como a gente fazer uma composição colorida de cor verdadeira de maneira automática como a gente fez em aula com as imagens do Landsat 8 por exemplo. Tem um esqueminha que eu vou mostrar para vocês. É um adaptação técnica. Aqui a gente tem o arquivo de dados de metadados. Eu tenho aqui esse programinha que é o Notepad mais mais que não tem abre com Word mesmo porque se vocês forem abrir com bloco de notas ele fica todo zoado para ler. se vocês abriram com Word por exemplo vou até fazer isso abrir com deixa eu escolher aqui o Word para abrir abrir você aqui Word vou abrir com Word como vocês não devem ter ou pelo menos a maioria não tem o Notepad mais mais como que ele fica no Word então esse aqui é o conteúdo daquele arquivo então isso eu mostrei em sala de aula também para vocês o que nos interessa aqui mais é o seguinte Landsat 2 sensor MSS que é o sensor mais antigo a data de aquisição da imagem aqui está no formato ano mês dia ou seja 13 de outubro de 75 aí a gente tem as coordenadas de latitude e longitude dos cantos da imagem na projeção UTM aqui também tem os códigos enfim aí nós temos aqui o nome dos arquivos que estão aí dentro e tal essas são as informações mais importantes aí para a gente aí vocês veem o tamanho da célula ou seja o tamanho do pixel é 60 metros e aqui vocês veem que está projetado em UTM WGS 74 a zona UTM é a 22 isso é importante para a hora de fazer a reprojeção mas dentro do ArcGIS a gente visualiza essas informações também deixando aqui e aí vamos para o ArcGIS então depois a gente faz o download de outra imagem para vocês verem ou melhor vamos fazer o download de todas as imagens primeiro depois a gente vai direto para o ArcGIS aqui para trabalhar então vamos agora fazer a gente fez a década de 70 vamos para a década de 80 então vamos lá como que eu faço eu volto aqui no começo search critério clico aqui então não vou mudar meu lugar continua presidente prudente vocês estão vendo aqui o que eu vou mudar aqui é a data então agora eu quero de vocês veem aqui como está 77 o final ele não vai me deixar procurar a data inicial ser posterior a data final então eu vou alterar aqui primeiro a data final então eu quero 87 vou colocar 83 e 87 se eu coloquei aqui como busca 73 e 77 vou colocar agora 83 e 87 então 1987 né 31 de dezembro de 87 agora vou colocar 83 1º de janeiro de 1983 data data agora não é mais o MSS L1-5 MSS agora é só tirar isso daqui agora é o L4-5 TM então eu desclico aqui não deixo clicado mais L4-5 TM que é a década de 80 vem aqui de novo critério adicional de novo eu vou colocar aqui abertura de nuvem menor que 20% e vou clicar em resultados ele vai pesquisar ele me deu aqui de novo mostrando 1 a 10 cenas de 38 então de acordo com aquele parâmetro de busca ele achou 38 cenas então já que é 87 87 87 87 então vamos ver se eu consigo uma boa de 85 pra ficar né que seria o ideal pro nosso trabalho de 5 e 5 anos 7 de julho de 85 vamos olhar clica aqui né no Browse Overlay show Browse Overlay ó veja que ele mostrou diferente nossa se vocês forem lembrar lembrar de como ele colocou a imagem dos anos 70 veja que o posicionamento tá diferente por que isso ocorre porque mudou a mudou o sistema de referência mudou o sistema de grade lá no anterior era WRS1 agora é WRS2 ele nem mostra aqui mas no nas imagens já do Lansat 4 5 em diante muda de WRS1 pra WRS2 então a gente tem que olhar se vai pegar o que a gente quer pega aqui presente prudente a gente vai trabalhar com município então creio que belezinha vamos dar um zoom aqui a imagem acho que tá legal bacana então vou pegar essa aqui mesmo né então clico aqui em download options vejam ó olha o tamanho da imagem como já ficou bem maior 116.3 megabytes tá então eu vou aqui fazer o download por que que a imagem é bem maior porque é outro sensor sensor do Lansat 5 é o sensor TM tá veja aqui ó LT5 Lansat T de TM T-Matic Mapper que é o sensor é e aqui o 5 do do número da aeronave então Lansat 5 LT5 a partir do 4 o sensor utilizado ele é um sensor que ao invés de ter uma resolução eu cliquei em cima da imagem aí aqui eu consigo ver um zoom um pouco maior consigo confirmar se a imagem tá legal tá bacana não tem não tem nuvem não tem muitos defeitos a partir então do Lansat 4 o sensor ele tem uma resolução espacial bem melhor então de 60 metros de lado o pixel passa até 30 metros de lado isso faz com que a resolução seja 4 vezes maior tá então vamos baixar a imagem então vou colocar aqui level 1 product download vou baixar na mesma pasta aqui presidente prudente tá vou dar um pause porque aí esse sim ó 9 minutos vai demorar um pouquinho mais bom terminou então de baixar vamos baixar todas de uma vez aí a gente depois vai lá pro aqui bom então foi a década de 80 agora nós vamos pra década de 90 de novo aqui vou mudar a data então agora 97 31 de dezembro 93 1º de janeiro então aqui em datasets não vai mudar anos 90 então continua a mesma coisa aí a gente vem de novo aqui no critério adicional já tá né menor que 20% vamos ver os resultados vocês acham que o procedimento ele é simples né ele não é complexo você já tem uma conexão de internet mais ou menos pra não ficar horas baixando aqui vamos lá então de novo 38 resultados aqui mostrando de 1 a 10 então 97 97 97 vamos ver se tem alguma imagem 95 pra manter o padrão 96 23 de outubro de 95 vamos dar uma olhadinha nessa se ela tiver legal ó aparentemente bacana sem problema legalzinha então é ela mesma que a gente vai baixar então de novo aqui ó level 1 produto e salvar de novo aquele pause básico bom aqui terminou de baixar esse então nos anos 90 agora vamos pro próximo é 2007 é o final 31 de dezembro e 2003 perdão 2003 93 opa aqui 1º de janeiro de 2003 pronto ah datasets continuam a mesma coisa 4 e 5 tm aqui critério adicional como a gente não mudou o dataset então já está marcado aqui né cobertura de novo em menos que 20% então vamos aos resultados olha lá agora mostrou é mais imagens 45 imagens né então aqui 2007 a gente vai ver se acha uma boa de né como a gente vem fazendo para manter o padrão 2005 2006 vamos lá 2005 isso julho é um mês bom julho e agosto são bons meses porque são meses secos né aqui no sudeste então deixa eu dar uma olhadinha aqui nessa de julho que eu acho que pelo pela cara deve estar legal isso mesmo tá então vou pegar essa imagem aqui de 14 de julho de 2005 parece que ela está bonitinha então de novo mesma coisa clico aqui download então vou mandar baixar tá baixando tá pequena pausa já voltamos aguardem maestro a fratura é fratura é fratura oi oi Depois desse breve comercial, terminou de baixar aqui, então a gente vai agora finalmente para a última, 2015, então a gente vem aqui, 2015 eu vou colocar só o ano de 2015 mesmo, então hoje é a data final, e a data inicial eu vou colocar aqui 1º de janeiro, 2015, 1º de janeiro, então data set, agora não é mais L4, 5, é o L8, o L7, 8, então critério adicional, opa, aqui, cobertura de nuvem menor que 20%, e vamos aos resultados, então vamos lá, 30 de outubro, 14 de outubro, aqui, aparentemente, tem menos nuvens, a imagem está melhor, essa de 14 de outubro, vamos dar uma olhadinha, aqui no Show Browse Overlay, o Presidente Pudente está aqui, então a gente tem que olhar aqui, o Presidente Pudente em torno, como é que está a qualidade, como é que está a cobertura de nuvem, parece que tem um pouquinho de nuvens bem aqui, se a gente aproximar, vocês vão ver que tem um pouquinho de nuvens, praticamente irrelevante, significante, mas vamos ver se tem uma melhor, vamos pegar essa de outubro aqui, e me parece que as nuvens estão mais na parte superior da cena, estão vendo aqui, tem nuvens, vamos ver até aqui perto de Presidente Pudente, como que está. Então, essa questão da seleção da imagem, ela é importante, da gente verificar como que estavam as condições atmosféricas, quanto menor a cobertura de nuvens, melhor, e tanto para a visualização em si, do solo, mas também por conta do efeito da atmosfera sobre a radiação. Então, a atmosfera, ela absorve a radiação, ela espalha, então a perda, a alteração no espectro, na radiação que retorna para o sensor do satélite e que o satélite capta. Então, aqui também tem alguma coisinha, é que eu já estou com um pouco de excesso de preciosismo, mas excesso de preciosismo é meu nome do meio. Essa de agosto, como eu disse para vocês, agosto em geral é um mês bom aqui para imagens, julho, agosto é um mês bom aqui para imagens na região sudeste, sobretudo mais para o interior. pelo que eu estou observando aqui, nada de novo, vai ficar bem legal, maravilha, limpinho, 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 limpinho. Então, vamos fazer o download, aqui, download options, é essa aqui, é essa mesma, 11 de agosto de 2015, então, olha o tamanho da imagem, se vocês compararem com as anteriores, mesmo o Landsat 5 que a gente pegou dos anos 80, 90 e de 2005, era menos de 200 megabytes. Ah, meu Deus, não me atormente novamente. Veja aqui, compactado, 888.8 megabytes, depois de compactado vocês vão ver o que vai passar de 1 gigabyte. Então, o sensor do Landsat 8, ele é mais preciso e ele tem mais imagens, ele tem mais cenas, ele tem uma quantidade maior de produtos que estão contidos nessa imagem de Altif. Mas, beleza, vamos baixar, vamos lá, baixando, e essa vai demorar aqui um cadinho, né? Não vai demorar todas essas 3 horas aqui que está prometendo no início, mas aí, uns 40 minutos pela minha conexão de internet aqui, ele deve demorar aqui. E não estou com essa bola toda para ter conexão ultra mega blaster rápida. Então, mais um intervalinho. Bom, pessoal, terminou de baixar, perdão, e estão todos aqui na pasta, né? Então, eu tenho aqui, LM2, que eu sei que é o Landsat 2, 1975. O LT5 tem 3 pastas LT5, que começam com esse nome, que são do Landsat 5. Aqui eu tenho 85, 95, 2005 e o do Landsat 8, 2015. Então, eu posso extraí-las, eu posso descompactá-las todas de uma vez. Então, é só eu selecionar todas essas 5 pastas de uma vez. E aí, clicando com o botão direito, eu peço para extrair cada arquivo para uma pasta separada. Aí ele vai começar o processo de extração. Como esse processo de extração, como são várias pastas, e uma delas tem mais de 800 MB, é um processo que demora um pouquinho, então eu vou dar mais uma pausada. Então, baixou, né? As pastas todas, baixou não, descompactaram. E, conforme eu tinha feito lá antes até, eu vou renomear as pastas. Para eu conseguir visualizar, para eu conseguir identificá-las, na verdade, de maneira mais fácil. Então, 1985, aqui, 95, vai seguir, o nome do arquivo segue sempre essa ordem, né? Então, aqui, LT, então Landsat, sensor TM, o número é 5, aí eu vou colocar um tracinho só para separar. Aqui, 220, 075, é a coluna e linha da grade, WRS 2, 2005, o ano. Aí, o resto eu posso apagar, e deixo assim. Mesma coisa, LC8, então é, espaçonave Landsat, sensor ALI, 220, 075, eu tiro, deixo 2015, o resto eu tiro e pronto.